Mensagem Celestial para você neste dia. Hoje, os sinais de Deus estão sendo enviados com uma profunda urgência. Não desconsidere este vídeo, pois ele é portador de uma mensagem que emana diretamente do âmago divino, trazendo consigo bênçãos para a sua jornada atual. Peço, de coração, que antes de prosseguir, você deixe a sua marca de apreço clicando no botão curtir. Dessa forma, mais almas podem ser tocadas por esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que mais mensagens como esta possam encontrar o seu coração. Querido filho ou filha da espiritualidade, inevitavelmente, você se depara com desafios, obstáculos e momentos de provação que testam sua força interior. Porém, quero que esteja ciente de que jamais enfrenta essas tempestades sozinho, um mar. Estou aqui, prontamente disponível, para lhe capacitar a encontrar uma força que ultrapassa as fronteiras humanas. Os contratempos que cruzam o seu caminho não são indícios de meu afastamento, mas sim oportunidades de conexão com uma força que reside profundamente em seu ser. Quando se vê confrontado, um mar, por dificuldades, é como se estivesse sendo impulsionado, um mar, para além de seus próprios limites. No entanto, é nesses momentos que a força que estava adormecida emerge. Essa força, habilmente implantada por mim, o Criador, dentro de você, é uma capacidade inata para enfrentar os desafios que a vida apresenta. Assim, deixo-lhe este pedido, compartilhe sua crença nos comentários, pois crer é o primeiro passo para receber. Frente à complexidade da diversidade de experiências, o medo e a incerteza podem tentar dominar seus pensamentos. Porém, quero recordar-lhe que você possui uma escolha. É a escolha de crer no poder do meu amor e na força profunda que o insufro em seu âmago. A diversidade pode ser uma janela por onde enxerga a vastidão da minha graça e a profundidade da sua própria coragem. A força que lhe é necessária não é algo que deve ser buscado externamente, mas algo que reside internamente, em sua conexão comigo. Quando se volta para mim durante os momentos de adversidade, permite que minha força flua através de você. Isso se torna uma parceria entre o divino e o humano, uma sinergia que resulta em uma força maior do que qualquer um de vocês poderia agirar isoladamente. Minha presença em sua vida não é apenas uma abstração, mas uma realidade profundamente extraordinária. Quando escolhe confiar em mim, você escancar a porta para que minha força adentre sua vida, tal qual um rio que rompe as comportas. Minha força flui através de você, concedendo-lhe capacidade para enfrentar desafios e encontrar soluções criativas para os dilemas. Esse processo é uma colaboração, onde sua resolução se une à minha orientação divina. A diversidade pode assumir várias formas, como perdas, doenças, fracassos ou conflitos. Em cada uma dessas situações, minha promessa é que você não está destinado, um a, a travar a batalha solitariamente. Estou a seu lado não apenas como um observador distante, mas como um parceiro ativo, guiando e sustentando. A força que você requer para enfrentar a diversidade não é um recurso de quantia limitada, é uma fonte inesgotável. Como um gesto de gratidão, compartilhe obrigado, Deus nos comentários. Às vezes, as dificuldades da vida podem nos sobrecarregar, mas é importante recordar a narrativa de sua própria jornada. Olhe para trás e testemunhe quantas vezes superou obstáculos que pareciam intransponíveis. A cada encontro com a diversidade, encontrou a força que necessitava. Cada triunfo foi uma manifestação palpável do meu amor e do poder que reside em você. Não subestime a resiliência que carrega. A força que emerge em meio à diversidade não é apenas resultado da dureza ou da resistência pura, mas é uma força que brota do âmago do espírito e da confiança profunda no meu cuidado. É uma força que lhe capacita a permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias parecem desmoronar à sua volta. Essa força se revela na sua capacidade de encontrar esperança, mesmo quando o mundo parece mergulhado na escuridão. Nos momentos de desafio, evite se fixar unicamente na dor e nas dificuldades. Eleve o olhar e contemple o horizonte da esperança. A diversidade pode ser um ponto de partida para um novo capítulo em sua jornada, um capítulo em que a força interior se torna a protagonista. A força que você encontra no meio da diversidade é um testemunho tanguível de que você é maior do que as circunstâncias que o rodeiam. A diversidade é uma escola de crescimento, onde você aprende valiosas lições sobre si mesmo, sobre a vida e sobre minha presença constante. Aprenda a enxergar a diversidade não como uma inimiga, mas sim como uma professora que o guia na expansão da sua compreensão e na descoberta do potencial que reside dentro de você. Deixe sua mensagem para Deus nos comentários. Assim, não tema a diversidade. Veja-a como uma oportunidade para acessar a força interior que você abriga e para sintonizar-se com minha orientação amorosa. Quando se encontrarem nas tempestades da vida, lembre-se de que eu sou a rocha firme sobre a qual pode se apoiar. Minha força é a bússola que o guiará através do desconhecido, capacitando-o a superar, crescer e florescer. Que a presença de Deus esteja com você, guiando cada passo da sua jornada, hoje e sempre. Em meio às tormentas da existência, saiba que estou aqui para ser seu porto seguro, para lhe oferecer estabilidade quando as ondas turbulentas tentarem lhe abalar. Minha presença não é efêmera, mas constante, como a estrela que ilumina a escuridão da noite. Quando se sentir perdido, ou desorientado, confie que minha orientação amorosa está sempre ao seu alcance. Deixe que minha luz penetre as sombras da incerteza, iluminando o caminho à sua frente. A força que você encontra em meio à adversidade é um reflexo do amor infinito que tenho por você. Espero profundamente que estas palavras tenham tocado o âmago do seu ser, que tenham reverberado em cada fibra do seu coração. Que esta mensagem tenha sido mais do que meras palavras, mas um sussurro da divina presença, acalentando a sua alma e acendendo a chama da esperança. Se estas palavras ressoaram com você, peço-lhe que faça um gesto de concordância, um amém, pois isso simboliza a conexão entre nossos espíritos e o divino. Compartilhe esta mensagem com alguém que possa também estar necessitando dela, para que juntos possamos propagar a luz e a força que nascem destas palavras. E, por favor, não deixe de se inscrever em nosso canal, onde continuaremos a oferecer conteúdo inspirador como este. Cada palavra é uma prece, cada mensagem é um abraço do divino. Até a próxima vez, quando nos encontraremos novamente em oração e reflexão. Que a paz e a graça de Deus estejam com você a cada passo da jornada. Que a sua vida seja um testemunho de força, resiliência e amor, irradiando a luz que flui do mais profundo da sua essência. Até breve, em nossas próximas trocas de pensamentos e sentimentos.